Oi? Calma, memória. Calma, porque eu acho que tem anos que eu não... Tá com o alemão? É... Deixa eu fazer o funk da Crase, que eu me lembro mais dele. Vai, o funk da Crase, vai. Tá. Medicina você quer, ficar rica você quer. Te digo, só tem um jeito. Pra conseguir tem que fazer o Enem bem feito. Pra fazer redação top e tirar nota foda. Agora eu vou te ensinar. As exceções pra Crase você colocar. A de junto se for feminino e se for adverbial. Locução prepositiva e conjuntiva, a Crase é normal. A distância, a casa e a terra só se forem especificadas. A maneira de ou a moda, mesmo se for masculina a palavra. Se for a procura de, se for a espera de. A proporção de maneira faz o que? Coloca a Crase para não fazer besteira. Sua nota vai ser top. As inimigas choram, você vai arrebentar. Beijinho no ombro pra quem quer te copiar. Bonito, mas... Abaixadinha do ombro pra quem quer te colar. Eu não entendi nada, mas é bonito. É porque, é pra quem tá no cursinho, né? É uma coisa mais... É uma música com... Porque a Crase, o que ocorre com o processo da Crase? Ela tem oito regras muito específicas. Que não fazem o menor sentido. Ou, quer dizer, ou fazem menos sentido. São exceções. Como que eu ensino a Crase? Eu dou três regras gerais e depois eu dou essas oito regras meio sem sentido. Com as três regras gerais, a pessoa consegue entender 90% do que é Crase, de onde colocar e tal. De duas As, né? Tem aquela do A duplo, né? É. A Crase, ela é a junção de uma preposição com um artigo. Sabe qual é ou não? Sim. O acentinho é o contrário. É como se tivesse dois As, assim, antes, aí você coloca... É, quando eu explico, ó, se a câmera puder ficar aqui em mim, quer dizer, eu tô ensinando o padre a rezar a missa, né? Vamos lá, vai lá. Então, existe um A aqui, olha. Dediquei-me a. Quem se dedica, se dedica a. Esse A tá aqui, é uma preposição obrigatória, porque quem se dedica, se dedica a. Alguma coisa. Preposição. Pré. Preposição. Ela tá aqui. Ah, e tem a musiquinha das preposições também. Aí tá. Aí tá aqui o A, que é exigido pelo dediquei-me. E quem se dedica, se dedica a alguma coisa. Ok. Agora, a palavra vida. O que que vem antes da palavra vida? A vida. Ótimo. Então, eu quero falar dediquei-me a vida, tá? Então, dediquei-me a. A vida. A vida. Para não ficarem dois As aqui, o que que é crase? A palavra crase vem do grego crases, que significa fusão. É uma fusão maravilhosa, em que dois As, eles fazem assim, ó. Um entra, aqui ó, um entrou no outro. E aí, nessa fusão, só pra dizer que essa fusão existe, pra não ficarem dois As lá, que seria horroroso, dediquei-me a. A. A vida. A vida. Aí, o que que eu faço? Eu coloco um acento grave aqui, que se chama acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque a crase, a crase, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Pense bem, a crase é o quê? A crase é uma junção. É um eclipse, pô. Isso. Como que eu nunca ensinei assim? É um eclipse. Aí, ó, a crase é um eclipse. É como se fosse... Ocorre um eclipse entre dois As maravilhosos. E pra indicar que existe esse eclipse, porque ninguém, né, tem de adivinhar, eu coloco o acento grave. As pessoas acham que aquele acento ali, que tá ali, é a crase. Não, crase é um fenômeno. É o eclipse. É o eclipse. É o eclipse de dois As. Puta merda. Como é que eu não ensinei isso na vida, hein? É a crase. Eu precisava vir aqui, tá vendo? Pode dar um azar, filha da puta. Agora, Bola, você se recorda do porquê junto, porquê separado? Não muito. Não sabe muito. É igual o agente com G, agente com J. Tem uns bagulhos muito confusos. Não, o difícil é a sessão. Sessão é complicado. É. Sessão por várias. É a sessão do cinema, é a sessão do fórum. É eleitoral. É, assim, a gente não precisa saber tudo, gente. A nossa língua é muito confusa, cara. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber o básico, né? Eu mesma, eu sou professora, eu me formei em 2007, comecei a dar aula em 2000. É, assim, a gente não precisa saber tudo, gente.